E aí galera, beleza? Voltamos aqui com Shadow Warrior 3, vamos continuar aqui, nossa jornada É, o Hoji, o Hoji enganou a gente, né? O Hoji fez a merda lá, olha que árvore bonita, mesmo com os gráficos tudo enfiado no rabo Eita porra Tem que ter cuidado, essa jungla não vai levar prisioneiros Galera, quem estiver assistindo já mete aquele like, tá? Pra ajudar e eu posto 3 vídeos por dia, tá? Meio dia, 4 da tarde, 10 da noite Caralho O Hoji, se você pode me ouvir, me responde, Hoji Ah, onde é ele? Oh man, I really made a mess up here You've got a faith that only a mother could love You really fucked up, didn't you? It's fine, I'll look at you You did it? Ah, ah 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 I Ah Um Vamos lá. Caramba, mano. Ah, me dá o olho aqui. Quantidade de inimigo, cara? Não! Morri. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Levou uma hora que eu falei, não vai acabar. Tchau, tchau. Se a gente matar mais um coelho... Se a gente matar mais um coelho, a gente libera aquele chefão do coelho. Ok, Wang, think this through. O que vai fazer Zilla para encontrar Hoji? Provavelmente climb to the highest peak for a good vantage point. Well, fuck him and the witch he rode in on. I don't need that know-it-all to find Hoji. Myself. Hoji! Hoji! That's that. What about that? Oh, my God! Boa! Eu só... Eu não consigo até dizer que eu não consigo. Você está aqui? Fire in the hole! I have no hole, by the way. Ah! Ah! Me da aqui! Ah! 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 Para sobreviver a bloodbath, você tem que se tornar a bloodbath. Ok, Wayne. O que mais importante é não fazer o que Zilla vai fazer, ou encontrar o Hoji? O que mais importante é? O que mais importante é? Onde você está, Hoji? Não! Ah, mano, olha só! Cara, esse jogo implica comigo, cara. Esse jogo fica me matando. Morreu tudo? Opa! Tem mais inimigo? Não, tem mais inimigo. Vamos embora. Será que a gente acha mais um coelhinho? Acho que a gente vai achar mais nenhum coelho. Opa! Eita porra! É isso aí. Tchau, tchau. Caramba, mano. Nossa cara. Caramba, mano. 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 Vamos ver tudo de lá. Vambora. Será que a gente encontra o Hoji? Onde você está, Hoji? Eita porra. Ih, o dragão. O dragão. Bem, não é Santa virar a cidade. O dragão. O dragão. O dragão, você vê? Com minha própria visão, Zilla. Eu tento te ensinar, Luang. Hoji não pode ser confiado. Eu sei, eu sei, Zilla. E eu desculpe, ok? Mas não é o melhor momento para eu dizer o que você disse. Eu não consigo encontrar Hoji. Eu pegou a mask. O transmissor posiciona o Hoji em torno da árvore central na floresta. Os antigos morreram muito, hein? Eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Não um idiota. Deve ser honesto. E o Hoji? Deixe a conversa com nós. O Hoji, mano. Traiu a gente. Caralho, a floresta inteira está congelada. A floresta inteira está congelada. A floresta inteira, Luang. Você vai transformar sua vida em uma arma. Eu me desculpe se eu não estava bom com isso. Mas você é um diabólico, Luang. Você não pode confiar em alguém assim. Dê-se uma chance, ele vai pegar esse poder. E colocá-se em cima de um novo pantheon. E então ele fez. Perse o poder no seu chamado Chi-Canon. Ele está tentando capturar, Luang. E se o poder no seu próprio poder, quando você aprende? Eu só... Eu nem sei quem eu acredito. Eu não posso acreditar em você. Minhas motivações sempre funcionam. Mas eu ainda quero salvar o mundo. Então, com o programa, me ajudou encontrar o Hoji. Só se mantém um caleiro e eu vou deixar você saber quando você vai. Mãe, 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 Mãe! Caralho! Caralho! Caralho, Hoji. Me levou como uma fita. Caralho! Nós precisamos de Hoji para derrotar aquele dragão. Eu sei que você não é uma pessoa muito confiante agora. Provavelmente você não confia em você mesmo. É por isso que você acha que seu... Mojo é morto. Não é morto. Você só tem que acreditar nisso. Caralho! Não! Vai! Morri! Beleza! Continua! Eu te digo, quando eu encontro ele, ele vai ser desculpado ele nunca me mentirá. Cont chuva. Sai! Não! F***! 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 NOOOOO! Eu vou pra cá. Você está chegando perto do Hoji, Wang. O que é o Hoji? Você me culpar assim? Isso me faz tão frio e eu odeio ser frio. Eu quero isso. Isso me faz fazer o meu cabelo desligar e eu só cresci de volta. O Hoji traiu a gente de verdade? Eu tô indo certo, mano. Eu nem sei. Eu tô indo certo. Caralho, eu tô indo certo. Eu nem sabia. Será que o Hoji traiu o LoWang de verdade? Ih, mano. Fudeu. Inimigo novo? Ah, o Hoji. Como você me encontrou? Bem, você sabe. Você sabe. Vila e tricolade. Zilla pegou a mask. Então... O que foi isso? O dragão é a raiva da minha poder e imortidade. É assim que meus irmãos e eu se tornamos deus. É também por isso que não matamos, mas nos presos entre dimensões. E o seu plano era pegar e cobrir a sua poder? Estar em um mundo novo onde você seria o único Deus? Por que não? Isso é exatamente o que Zilla e Motoko me disseram. Esquece eles! É o tempo meu! Esquece eles! Esquece eles. O que é que eu? Esquece! Esquece! Esquece eu, Hoji! Nãohi eunitei suficiente? Não eu percentei algo bom por uma vez? Sim, mas não o planeta todo. Eu me sinto como um fã por rescatar você. Eu tenho tudo em você. Oh sim, tipo, você não é um egomaniaco completo. Pretendo ser algum tipo de herói, quando tudo que você faz é fazer as coisas pioras. Então, isso é o que eu recebo por tentar salvar sua malha? Desculpe-me? Eu só estou aqui por causa de você. Você é meu último amigo, meu único amigo. E se você não conseguir salvar as pessoas que você importa, qual é o ponto de salvar qualquer coisa? Você é um tipo de sangue. Corre! Segura, Koji! Eita porra! Cadê? Nossa, não pegou, mano! Que camada! Você viu essa chata? Não? Oh sim, porque você estava muito ocupado morrendo. Never point that shit in an angry wing. You've got your own grade, very smart. You've got your own grade, very smart. You've got your own grade, very smart. You've got your own grade. 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 Ah! Toma! Toma! Caralho, eu vou morrer, mano! Toma! 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 Caralho! Porra! Que treta! Ah, ele não fugiu não! Ele tá aqui! Oh, sim. Como ela não tentou usar a chi na minha mão para fazer a minha própria própria. E você, você não é um santo, pai. O que é o cheio? Oh, sim. É a potência de amizade de amizade em seus pés. Espera, o que? Você, tipo, está em amor, Zilla? Sip, você idiota! Por causa desse idiota, eu sei que nunca vai acontecer se não funcionarmos juntos. Não há mais mentiras! Não há mais hanky-panky! Motoko, eu quero que você extraquei toda a minha força e colocá-la em uma máscara. Colocá-la em uma bomba de somatúrgica. Nós, então, a entregá-la na mão do dragão. Caralho, mano! Será que vai funcionar? A gente vai fazer essa entrega. Motoko's Raccoon. A gente vai fazer a família e amplificar a bomba destrutiva. Pau, não tem! A gente vai fazer a pãada de somatúrgica! A gente vai ajudar a pãada de somatúrgica! A gente vai levar ela para o dragão da morro. Quando isso é feito, eu vou ser mortal. Completamente vulnerável. Qualquer coisa que poderia me matar. Um rabo de somatúrgica. Um buraco maluco. Um gigante... Um gigante... Um dragão? Eu vou manter um olho em você. O que? Eu sou mais forte do que eu vejo. O que? O que ele é? A gente vai nos postar. E o Luang... Não se engança isso. Eu vou! O guaxinim vai virar uma bomba, cara. Beleza! Meu Deus do céu! É claro que esse plano não vai funcionar, não é? Só um instante! Por um segundo eu achei que eu não estivesse gravando, hein? Meu Deus do céu! Vambora! Será que esse plano vai funcionar? O dragão vai ficar mais nervoso. Deixa eu ver se tem parada para adicionar. Tem desafio. Peguei aqui. Aumenta a vida máxima? Eu vou pegar isso aqui. Aumenta a vida máxima? Não! Sobe! Eita porra! Olha o cenário, mãe! Caralho! O que que é isso? O que que é isso? Cadê o Gordão, manos? Cadê o Gordão? Cadê o Gordão? Ah! Ah! Não! Nice! Hum... Isso é estranho. Quantos holes você está com? Ai, não! Não, não! Shining and explosivo. Oh, meu ffeio! Quê? O que é isso? Eu não consigo ouvir o som de como ótimo eu sou. Toma! Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vou ter que matar o gordo de novo, cara. Ah, vou fazer o seguinte, eu vou guardar carga da execução. Vem cá, gordo. Fiquei sem carga? Vem cá, gordo. Caralho, não morre. O gordo não morre. Eu vou cair no chão, porra. Mano, o bicho não morre. Oh, come on. Can you please keep your blood to yourself? Não. 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 Caralho. Não. 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 Cara. Que merda, cara. Tem muito inimigo. Vambora. Não acredito nisso, cara. É, o gordo não morre. Morreu. Caralho. Demora. Ah, vai. Não. Bom. Vamos ao olho do bicho aqui. Vamos lá. Cara, que caralho Meu Deus do céu, cara Vambora V V V V V V Oh E aí, Elias, você esqueceu, não? E aí 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 Caramba, cara, muito inimigo Acabou? Meu Deus do céu, cara Caralho Essa parte foi foda, cara Essa parte foi a pior parte do jogo até agora, mano E aí 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 Nossa E aí 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 E aí